O próximo item é o item de número 4, processo 48.500.0026.86.2016.34. Reajuste tarifário anual da cooperativa Fumacense de Eletricidade, CERMOFU, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2016. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega. Aqui é exemplo do diretor Tiago, se não ver objeção dos diretores. Vou fazer um resumo aqui do voto. Estamos apreciando, então, o reajuste tarifário da CERMOFU, que deve vigorar a partir de 30 de setembro de 2016. E eu resumo aqui informações sobre a pre-missionária. Ela tem sede no município de Morro da Fumaça, Santa Catarina, atende aproximadamente 13 mil consumidores, tem uma receita aproximada de 35 milhões, um reajuste médio em 2015 foi de 23,41%. Sua principal supridora é a CELESC. E o processo tarifário foi calculado pela nota técnica 309-2016 da SGT. Aqui seria um resumo do relatório. A procuradoria já se manifestou sobre o processo, então, passo à fundamentação. E na fundamentação, destaco, aqui eu já estou na tabela, que trata de reajuste tarifário. Eu destaco que o índice econômico do IRT é de 3,33%, que na questão da aplicação dos financeiros, então, está sendo acrescido neste processo tarifário, um financeiro, eu falo acrescido, mas na realidade está retirando, porque o financeiro é negativo, é de 6,75%. E também estamos retirando o efeito do financeiro que foi colocado no processo tarifário do ano passado, registrado neste processo, ele tem um efeito de menos 0,30%. Então, está sendo retirado menos 0,30%. Isso faz com que, senhores diretores, o índice de reajuste tarifário a ser percebido pelo consumidor seja de menos 3,72%, conforme a tabela aqui do voto. E ele se replica na alta tensão em menos 3,91% e na baixa tensão em menos 3,51%. Isso aqui está resumido na tabela 1 do voto. Bom, eu passo agora também a detalhar, então, a participação em pontos percentuais das principais componentes do IRT. O encargo setorial, vamos tratar aqui primeiro da parcela A. O encargo setorial contribui com o IRT negativo de menos 6,33%. A energia comprada, devido até ao processo tarifário da sua supridora, que é a Celesc, é uma redução de menos 0,46%. E o transporte, uma redução de menos 2,58%. Então, isso conduz a uma parcela A negativa de menos 9,37%. Na parcela B, o reajuste é positivo de 12,69%. Isso faz com que o índice de reajuste tarifário econômico seja de 3,33%. Isso, deixei projetado na tabela. Então, o porquê que a parcela A é negativa? A parcela A, então, ela é negativa, capitaneada, sobretudo, pela redução dos encargos setoriais. Agora, cabe destacar aqui a parcela B, que deu positiva de 12,69%. O que acontece com a parcela B? Então, aqui já está se operando as novas regras das permissionárias. E, de acordo com o submódulo 8.4 do ProRet, a ANEL, então, atualiza a parcela B do processo passado pelo IPCA e pelo crescimento de mercado da baixa tensão, por esses dois componentes. Isso será o teto da parcela B da permissionária Sermufu. E esse valor atualizado pelo IPCA do período e pelo crescimento do mercado de baixa tensão alcança R$ 19.652.000. Aí, cabe a Termofu fazer o pedido de reajuste da parcela B. E, pelo ofício número 120, de 30 de agosto de 2016, a plana missionária solicitou R$ 18.950.000. Então, diante do pedido da concessionária, abaixo do teto calculado, isso conduziu, então, a um aumento de, como mencionava, de 12% e 69%. Acho que cabe destacar também aqui o gráfico da composição de receita da Termofu com e sem tributos. Chama a atenção para o gráfico da composição da receita com tributos, esse é o gráfico 4 do voto, a gente tem que o custo de distribuição é de 39,3%, custo de energia de 20,2%, custo de transmissão de 10,1%, ICMS 23,7% e o PIS-COFIN 0,2%. E o gráfico seguinte, ele faz uma análise da tarifa do B1 residencial da Termofu com os índices inflacionários e com a sua concessionária supridora, a Celesc. Então, a gente observa que a tarifa da Termofu está em amarelo no gráfico, ela evolui abaixo dos indicadores inflacionários e hoje, uma vez aprovado esse reajuste tarifário, alcançará uma tarifa de R$ 352,81 para o B1 residencial. O que era pago no ciclo anterior é de R$ 367,04, então a redução, e se comparado com a sua supridora, a Celesc, o consumidor da Celesc paga R$ 431,42 e o da Termofu, R$ 352,81. Aí nós temos aqui também, importante mencionar, quanto à subvenção da CDE para os descontos tarifários, ou seja, aquele valor que é passado pela Eletrobras às permissionárias para fazer frente à política pública. E, no caso da Termofu, a proposta é fazer um repasse mensal de R$ 28.100,51. Assim, passo à leitura do dispositivo de voto. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-0026-86-2016-2034, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuto anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa Fumacense de Eletricidade, Sermofu, que deve vigorar a partir de 30 de setembro de 2016, e que conduz a um efeito a ser percebido pelos consumidores de menos 3,72%, sendo menos 3,91% para os consumidores conectados em alta tensão, e menos 3,51% para os em baixa tensão. Fixar a tarifa de energia e uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Sermofu pela supridora Celesc, fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético e os programas de incentivo à fonte alternativa de energia elétrica, e também homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 28.100,51, repassado pela Eletrobras da Sermofu, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relatório. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário das tarifas da cooperativa Fumacenso de Eletricidade Sermofu, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,72%, sendo de menos 3,91% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 3,51% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição, relativamente ao suprimento da Sermossul pela supridora Selesc, fixar o valor das cotas anuais da CDE e o programa de incentivos a fontes alternativas de energias, Proinfa, e também homologar o valor mensal de recursos da CDE, um montante de R$ 28.100,00, a ser repassado pela Eletrobras da Sermofu, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.